Vou começar com o círculo e com o perfil configurado. Então, eu tenho um número do anel e dois arcos para que eu possa utilizar a ferramenta Sweep 1. Então, clico na ferramenta Sweep, clico no aro e depois nos dois perfis. Lembre-se que se cruzar, é só alinhar e não se esqueça de usar Closet. Então, eu já tenho um anel bombeio. E quando construímos uma superfície, a partir de curvas, vocês vão observar que tem essas divisões de isocurvas, que estão um pouco desorganizadas. O primeiro teste que eu faço é clico no objeto e clico na ferramenta Explode. Está escrito que não pode explodir uma superfície simples, única. Então, perfeito para o que a gente vai fazer agora. Aí eu venho aqui na Surface Tools, vamos clicar no Rebuild, Surface, clico neste objeto e você pode reconstruir. Então, está me falando que eu tenho 30 e 15. Vou deixar aqui 20 e 10. Ok. Então, observa que a superfície foi reconstruída a partir desta divisão que eu determinei, o que deixa o meu objeto muito mais simétrico. Em Curve Tools, você vai escolher esta ferramenta que eu amo, uso muito. São curvas que vêm dos objetos. Ela é incrível. Tem várias formas, mas eu vou utilizar esta, Extract Y-Frame. Clico no objeto, Enter. Pronto. Já está extraída todas as minhas curvas. Vou esconder. Então, aqui nós só temos a grade. Então, já extraí as curvas da minha superfície e já escondi a superfície. Vamos lá. Então, vamos preencher com sólido. Solid Tools e você vai utilizar as ferramentas Pipe. Uma das ferramentas Pipe. Para que preencha tudo de uma vez, primeiro selecione o objeto, depois a ferramenta. Não se esqueça de mudar a medida. Eu vou deixar aqui 0.45, que é 90, tá? Observe que estamos rádios, porque é uma medida boa para ouro, tá? 0.45, nós vamos ter um fio de 90. Já preencheu todos ao mesmo tempo. E já está pronto o anel de fios. E já está pronto o anel de fios. E já está pronto o anel de fios. E já está pronto o anel de fios.